Mentiras que escorrem seu olhar Verdades tão difíceis de aceitar Um anos para sempre vão errar Seus sonhos que insistem em fechar Verdades e mentiras assumem Porque as suas mãos vão segurar Nossa mente é junção de sentimentos e razão E adamos a liberdade de julgar o que é real ou não E é perigosa, porque as vezes emoções são verdadeiras Também tornam essas mãos mentirosas E ela dá o alívio, nos prendemos a algo Só pra ter uma razão de nós estarmos vivos Se apenas satisfazer a mente é resposta Nós a controlamos ou ela nos controla Pois é ela que nos escuta se ninguém está ouvindo Se o mundo está difícil, ela é seu abrigo Te digo, nunca conte os seus segredos Pois mesmo que ela dê paz, ela é o seu pior inimigo Sei que a voz está aí dentro e te aterroriza Mas nunca as dê ouvidos, elas contam mentiras A mudança não é um processo fácil, passageiro Antes de mudar o mundo, que mude a si mesmo Onde é que escolhe seu alívio Sui-Chi Ei, Sui-Chi Não, não, não é possível Sui-Chi Não, não é possível Se as ações falam mais alto porque está em silêncio Se os olhos fecham a mente e abrem para os piores dos seus pensamentos Obsessivos por um parça do que não é esquecido Perdemos tempo e reclamando do tempo perdido Pensar demais ao que cheira é receio O pior arrependimento é aquele de nunca ter feito Estamos sem reprises Mesmo se a ferida cura ainda nos resta conviver com todas as cicatrizes Remoendo todos os seus erros Não importa o quanto que limpe as mãos O sangue ainda vai continuar o mesmo Por isso a sentes não é tarde Podem não ser os seus amigos Mas são eles que constroem o seu caráter A perfeição é inexistente, então não a procure Nosso erro é buscar em relações o algo que nos cure O medo nunca reflita outras pessoas A confiança que deveria ter esse mesmo Mentiras que escorrem seu olhar Verdades tão difíceis de aceitar Humanos para sempre vão errar Seus olhos que insistem em fechar Verdades e mentiras assombram Até nas suas mãos vão segurar É, eu sei que tem se cobrado demais O seu inferno na guerra contra a sua própria paz O ser humano se vê incapaz Ao invés de olhar pra frente a maioria só olha pra trás O mundo é uma junção de verdade e mentiras Cabe a nós essa escolha qual que te domina No fim, saiba que qualquer um pode tirar sua vida Mas nunca o que acredita Sobremos valor se desaparecer Sejam aqueles que vocês são e não que fingem ser As aparências são importantes te manter de pé Até o ponto de não saber mais quem você é Se sente triste então você se autopriva Cura pra sua dor não encontrada em suas mentiras Pensamentos excessivos apagam o presente Nessa guerra sem final contra a sua própria mente Eles que nos conhecem o mundo Metades tão difíceis de aceitar Humanos para sempre vão errar Sensórios que insistem em fechar Tentas e mentiras assombram Alterna, suas mãos vão segurar